Sejam muito bem-vindos à segunda parte do Verão Total, hoje estamos em Murça nesta bonita vila do distrito de Vila Real e estamos aqui mesmo na Praça Urbana, portanto se estiver por perto venha até aqui e faça-nos companhia porque este dia promete. Promete porquê? Porque vamos conhecer muitos produtos da região, vamos conhecer a grande parte da gastronomia e a hora do almoço está aí a chegar e portanto já ficamos assim com aquele ratinho, não é? No estômago e vamos abrir então o apetite daqui a pouco e vamos conhecer. Ora bem, eu agora vou no escorreguinha, está bem, vou dar uma voltinha cheia de emoção enquanto a Joana e o Hélder abrem o apetite com a gastronomia, será? Tu vais desfaz com esse vestido. Cuidado, porque é infantil, ela escolheu um pequenino, ela consegue então, está amigurada com o menino dela. Ou então faz, faz o que está a dizer. Faz enquanto estás aí que nós vamos experimentando esta maravilha, vejam-se só. É uma das maravilhas gastronómicas de Mursa. Verdade, verdade. Portanto, isto é o que nós vamos falar daqui a pouco. Estamos numa zona privilegiada, terra fria, terra quente e douro vinheteiro. Tudo isto junto dá maravilha da gastronomia. E que maravilha é esta que nós temos aqui? Castanha, batata, bem, cabrito, é melhor não continuarmos a falar mais, gostou que cá com o ratito. Azeite, mel, não falta aqui nada. Pois não. Bem, vamos fazer um curto intervalo. É. Só para respirar fundo e ganhar fogo, porque ainda falta para a hora do almoço. Até já. Até já. Tchau, tchau.